Justamente fez contra ela, contra a mãe, contra o pai dela e contra uma criança. Você ainda quer a moça de volta, Rodrigo? Sim, mate. Sim. Deixa eu ver como é que tá a votação. Nossa. De lavada. Aumentou, né? Tava 86. Você pode twittar no hashtag CidadeAlertaRodrigo. Tem que escrever CidadeAlertaRodrigo, senão não vai computar. Ou então, hashtag CidadeAlertaSamara, se você me escrever assim, né? Você tem que escrever de uma dessas duas maneiras, senão não computa. Pode ser no Facebook, no Instagram e no Twitter. O nosso CidadeAlerta agora tá no Instagram, é arroba CidadeAlerta. Começou hoje, tem 3 mil seguidores. Vocês vão ver lá. Ainda não tá com selo de verificação, mas vai ter em breve, tá bom? A gente vai começar a ter uma participação maior no Instagram, arroba CidadeAlerta. Rodrigo, daqui a pouco, então, vamos saber se a Samara se manifesta. Vamos saber como é que vai terminar a sua situação daqui a pouquinho, tá bom? Tá ok. Porque é tão surpreendente, né, quanto o caso da...